Olá a todos, mais um vídeo de leituras lidas e aqui eu trago a vocês Tex coleção número 481, certo? Valor de R$ 11,90, jibi de leitura mitos, que foi lançado, isso aqui tem algum tempinho já, ele é de fevereiro de 2020, certo? Nesse jibi aqui a gente tem finalmente a conclusão daquela história do Tex em Yucatan, Tex, Carson e Amorisco. Ela ocupa umas pouco mais de 30 páginas da história, tanto é que o título aqui não está se referindo ao final dessa história do Tex, está se referindo ao começo da outra, que já começa nesse jibi aqui. Aí aqui, roteiro do Claudio Nisi, desenho do Marcelo, a gente tem a conclusão da história, como eu disse, o clímax, a história começou no meu 478 da revista e como já é o ponto máximo da história, já é o cume da história, tem pouco mais de 30 páginas e já tudo se resolve aqui, né? É meio, está certo que eu li a história antes e tal, estava boa, estava interessante, eu continuei comprando porque estava boa, mas dá um meio, um desgozo, né? Ler apenas o final da história assim, no seco, sem uma preparação antes, sem nada. Você sabe o que aconteceu, mas é como se você tivesse, sei lá, deixado de, para ver o final do filme depois, entendeu? Aí cinco minutos de filme termina, entendeu? Aí ficou meio, sei lá, não gostei da experiência, mas a história é boa, né? A história é legal, mas achei a conclusão, nhe, né? Porque já estava meio, já estava meio, sem o gás, né? Da história. Eita, pô, essa pô já está saindo. Sem o gás da história. Aí a gente tem o El Morisco, ele usa das suas, né? Para poder safar Tex e Carson, né? Ele hipnotiza geral e aí ele se livra de tudo. E quem estava se aproveitando dos índios, logo é punido. Aí começa a história, os lobos do Colorado, né? Colorado, que mostra cinco irmãos, certo? Assaltantes. E Tex e Carson logo vão ao encalço deles. Cara, a história começa muito boa também, promissora, né? Começa um assalto que eles fazem, as coisas não dão muito certo, né? Aí logo depois o Tex e o filho dele bolam um plano aí para poder desentocar os caras, né? Do covil deles e descobrir onde é uma cidade de ladrões que eles tinham idealizado, né? Que eles passaram por vários ladrões. Bem interessante, né? Bem Tex mesmo, bem aventuresca. Começo promissor da história. Mas infelizmente, galera, eu encerro por aqui. Minha culpa de gibi de Tex, tanto mensal quanto coleção, né? A situação não está boa para ninguém aí. Negócio do coronavírus reduzindo salário, reduzindo emprego, né? As coisas ficando mais escassas. Então com o gibi a gente tem que tomar cuidado com o que vai gastar, né? Então assim, eu já não estava comprando mensal e com essa Tex e coleção eu encerro minhas compras, né? Arte muito boa de Marcelo no começo, né? No final da história de o Catan. E aqui é de Fernando Fusco, eu acredito, né? Aqui só está o Fusco, eu acho que seja Fernando. Arte muito boa também. Muito legal. É isso. Concordam, discordam. Diga o que acharam nos comentários. Diga o que acham de Tex, se compram, se não compram. Como vai ser para obter agora o gibi em bancas, né? Que trata cada vez mais difícil. Se inscrevam no canal, apreço em pontificações. Obrigado a todos e saudações.